Música Inaugura mais uma loja daquele produtinho maravilhoso que todo mundo adora Eu digo todo mundo porque a mulher ama e o homem tem o maior fetiche Porque gente, um pé feminino com um bom calçado, um sapato bonito, chique, fino Ou uma sandália como esta daqui por exemplo Isso aqui desperta emoções E a Luísa Prado, a nova loja de calçados aqui de Joinville Veio para despertar esse fetiche com tudo porque os sapatos são lindos Não é, Jaina? Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Tudo bem, parabéns pela loja, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui em Joinville inaugurando mais uma unidade Estou muito feliz de estar trazendo novidades para Joinville O que você diria que é o diferencial da Luísa Prado? A Luísa Prado, ela trabalha para a mulher, tanto a profissional quanto a mulher que quer sair à noite Uma mulher mais fashion, uma mulher que quer despertar desejos, como você falou Então, na verdade, a gente trabalha para todos os públicos, né? E também a gente atende todas as tendências de mercado também Quantas unidades tem a Luísa Prado? Bom, hoje nós estamos com três unidades, né? Já inauguradas, mais uma para inaugurar, que vai ser em Salvador E estamos com planos, né? De inaugurar mais dez unidades agora em 2011 Nossa, então está em franca expansão É, a marca em 2011, ela está com um projeto bem audacioso de expansão E nós esperamos bater nossa meta E eu tenho certeza que se depender de Joinville, a coisa vai fluir, né? Certeza O que você achou da cidade? Você já conhecia? Não, é a primeira vez que eu venho em Joinville Eu achei as pessoas muito receptivas Fiquei, assim, lisonjeada de conhecer a Andréia e a Patrícia, né? Que são as nossas franqueadas Desde o início elas se mostraram muito empenhadas Com um espírito muito empreendedor Então eu fiquei, assim, entusiasmada, né? De poder estar vindo para Joinville Trazer a marca, visitar também E ter um contato maior também com Santa Catarina, né? Que é a primeira vez que eu conheço o Estado E agora ela vai vir sempre, né, gente? Porque aqui minha filha veio uma vez Tchau! É verdade Vamos crescer muito ainda em Santa Catarina Que bom Acredito nisso Seja bem-vinda, viu, Jana? Tudo de bom Essa pequenininha aqui é a Patrícia E esta grandinha aqui é a Andréia Na verdade elas já estão no mercado Já conhecem as mulheres da nossa cidade, né, Andréia? Sim, há bastante tempo já Pois é Já tem uma experiência bacana no mercado de atendimento, né, Patrícia? Sim E agora, então, empreendendo uma nova loja de calçados na cidade Que é a Luísa Prado Como é que surgiu essa ideia? É, na verdade, a ideia surgiu porque a Patrícia se formou em administração, né? E ela sempre sonhou em ter um negócio dela E mesmo sendo irmãs, a gente nunca havia conversado a respeito, né? É mesmo E um dia surgiu essa conversa, ela disse Ai, a minha vontade era ter, né, uma empresa para administrar, né? E olha, eu também sempre tive vontade de ter a minha própria loja Porque eu já trabalho no comércio há tanto tempo Já gerenciei tantas lojas, né? Pois é Se eu tenho bastante experiência, eu acho que a gente pode abrir algo para nós Aí fomos atrás de uma franquia Só que queríamos trazer algo para Joinville diferente, né? Não o que já tem aqui, né? Então a gente fez meio que uma pesquisa Fomos atrás, né? Fomos visitar a Luísa Prado por várias vezes Para ver se realmente era um calçado de qualidade, de conforto, né? Ai, essa é a palavra-chave, gente Porque ninguém merece terminar a noite com dor no pé Gente, olha, olha esse look Isso aqui é tudo de bom Vou poder passar o dia inteiro sem o salto Maravilhoso, tem saltos baixos maravilhosos E depois, gente, eles são super molinhos Eu adorei Patrícia, como é que você acha que a mulher Joinville vai receber a Luísa Prado calçados? Elas vão receber com bons olhos, né? Como podemos ver, a loja tem um visual legal Os sapatos são muito bonitos, confortáveis E são diferentes A gente está tentando fazer uma proposta diferente para o Joinville É verdade A gente vê que todo calçado, né, André? Sempre tem, olha, tem uma borboletinha Olha que coisa mais fofa esse Você viu que a minha paixão são os baixinhos Ah, eu percebi já Só que hoje com a meia-pata, né? Com a famosa meia-pata A gente consegue estar confortável mesmo na altura, né? Para nós que não somos muito altos, é bom E eu vou te falar o seguinte Eu estou com um desse, olha aqui, gente E estou amando Olha que lindo e que chique esse sapato Eu amei Sabe que eles realmente são diferentes, viu Patrícia? O material É, o material dele, um acabamento Muito, muito bom Inclusive tem um, gente, que é esse verdinho que vocês estão vendo aí Que é um Oxford, mas que vem com uma leitura bem diferente Sim, são calçados feitos com muitos detalhes à mão Então são feitos com carinho Tem essa preocupação, né Da qualidade Até mesmo da própria saúde da mulher, né Porque se você não está calçando Um calçado que te dá conforto Que tem a preocupação com a tua coluna Com o teu joelho Com uma joanete Que hoje nós temos que nos preocupar com isso Porque é o que nos incomoda mais, né E depois a gente fica muito tempo em cima do calçado Muitas vezes a gente diz assim Ah, eu vou comprar um calçado um pouco mais barato para trabalhar Mas às vezes o barato sai caro Porque para trabalhar, principalmente, nós ficamos oito horas em cima dele Então a gente tem que ter essa preocupação com a qualidade de vida Com a saúde Então a gente precisa realmente escolher bem o calçado Para que a gente possa ter esse conforto E também continuar tendo a saúde que a gente precisa ter Para poder segurar esse agito do dia a dia, né Segurar o tchan E é por isso, gente, que nós estamos aqui Mostrando para vocês a mais nova opção de calçados da cidade A loja é um charme É linda É aqui na Rua Lages Número? 457 Tem estacionamento na porta A loja ficou muito linda Vocês estão de parabéns Para nós é um prazer Poder mostrar para a nossa mulher Mais essa opção E dizer o seguinte Se você é daquelas mulheres Que ainda saem de Joinville Pensando em buscar algo diferente Fique em Joinville Venha conhecer a Luísa Prado Calçados E as bolsas também são lindas E mais uma vez a gente mostra com atitude Que não é preciso sair da cidade Para buscar nada As pessoas, as empreendedoras Estão saindo para trazer até você Calçados como esse, por exemplo Diferentes, lindos e muito confortáveis Luísa Prado Música 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 Música